Não faça frango antes de ver esse vídeo, diferente, super fácil e muito saboroso, a combinação perfeita gente, vamos lá? Para começar vamos precisar de uns 300 gramas de batata doce e nós vamos cortando assim mais ou menos na espessura de um dedo e meio. Pessoal eu tenho aqui mais ou menos um quilo e meio de coxa e sobrecoxa e vamos temperar com sal a gosto, colorau, curry, pimenta do reino e chimichurri. Gente, temperos aqui são opcionais, tá bom? Vamos colocar também 4 dentes de alho picado e o sumo de 1 limão. Você gosta de frango? Me conta aí, você prefere frango ou carne bovina? Bom pessoal, depois disso vamos misturar tudo muito bem aqui para aderir os sabores. Vamos adicionar agora 2 ovos e 1 colher de amido de milho. Vamos colocar também 3 colheres bem cheias de maionese. Daí é só a gente misturar tudo muito bem. Bom pessoal, eu vou deixar marinando aqui por uns 30 minutinhos para pegar bem o sabor. E fica ligado que no finalzinho eu vou te dar uma dica aqui especial para ficar com bastante sabor seu frango. Passados 30 minutos eu vou colocar um pouquinho de azeite e um refratário de vidro que possa ir no forno, ok? Também pode ser uma forma de alumínio. É só nós acomodarmos nosso frango dessa maneira e no caldo aqui do nosso tempero vamos despejar as nossas batatas doce para temperá-las. Fica tranquilo que vai ficar saboroso demais esse frango. Agora é só a gente acomodar aqui as batatas também. Para dar aquele toque de chefe eu vou colocar alecrim por cima. E fatias de bacon, gente, fala a verdade, se você não precisa comer isso aqui urgente. Bom, facinho, agora é só levar para o forno 240 graus mais ou menos uma horinha. Mas vai ficando de olho aí porque varia de forno para forno. O frango fica muito suculento, não fica ressecado e olha só a casquinha desse frango, gente. É maravilhoso, você precisa comer isso aqui, hein? Atenção para as dicas. Se o seu corte, se o seu frango estiver congelado, vai descongelando ele devagar. Primeiro coloque na geladeira para descongelar e depois, 30 minutos antes de temperar, deixe em temperatura ambiente, assim ele não vai perder a suculência. Outra dica, gente, faça cortes aí na sua carne antes de temperar. Assim, com certeza o tempero entra fácil aí no seu frango. E olha só, maionese nunca é demais. Se quiser colocar mais umas duas colheres, pode colocar, porque quanto mais maionese, mais molhadinho e suculento ele vai ficar. Bom, pessoal, me conta o que vocês acharam da receita. Um grande beijo para todos, amanhã tem mais. Beijão, tchau, tchau!